Música O prefeito que transformou a cidade de Rio Verde virou um grande canteiro de obras com obras importantíssimas. Inaugura, nesta sexta-feira, mais uma importante obra, um grande parque, prefeito. Dentro da nossa programação, dos nossos eixos fundamentais nessa gestão, está o lazer, está o entretenimento e o meio ambiente. Nós vamos entregar já o quinto parque, aqui na entrada da região sul, transformou toda aquela região. Nós vamos entregar um espaço comunitário, um espaço de saúde. Um belíssimo parque, que é o Parque Lauro Martins Fid. É um investimento do município, juntamente com algumas compensações ambientais. Já entregamos o Interlagos, a Zilda Arnes, que é o Veneza, Mauro Borges. E temos mais parques a serem entregues até o final da gestão, que é ali na Canaã, nós já iniciamos. E o último parque ali da Avenida Paulo Roberto Cunheton, dia 24, a partir das 5 horas da tarde, nós estaremos ali inaugurando esse Parque Lauro Martins Fid. E tem grandioso show. Sim, Eduardo Costa, a partir das 20 horas, conto com a presença de vocês. Nós ficamos muito felizes de poder estar proporcionando isso à cidade de Rio Verde. Todas as ações, todas as políticas públicas municipais têm um único objetivo, que é trazer qualidade de vida ao cidadão de Rio Verde. É na saúde, na educação, muito bem premiada. Na geração de empregos, Rio Verde é a cidade do Centro-Oeste, que nesses últimos 3 anos e meio que mais gerou empregos. E na área de lazer, assistência social, na cultura, todas essas ações têm como único objetivo trazer qualidade de vida ao cidadão de Rio Verde. Maravilhoso, perfeito. Para mim é o parque mais bonito da cidade. Paulo do Vale, parabéns. Que Deus te abençoe. Que você continue fazendo esse belo trabalho que você anda fazendo. Parabéns. Eu achei incrível, legal, ficar mais refrescante. Paulo do Vale, obrigado pelo grande trabalho que você está fazendo pelo Rio Verde. Rapaz, aqui ficou uma maravilha, né? O prefeito está de parabéns aí, né? Por ter feito essa obra aqui, que no bairro Promissão precisava. Nós estávamos precisando desse parque aqui, desse lago. E para mim ficou uma maravilha, né? Só quero dar meus parabéns aí para o prefeito da cidade, que tem feito um bom trabalho. Muito obrigado, Paulo do Vale. O país ficou maravilhoso. Pelo que o Paulo do Vale vem fazendo, até hoje eu nunca vi outro fazer. Aqui, nessa região aqui da Promissão, São Tamais. Paulo do Vale, parabéns. Você é o melhor prefeito do Brasil. Ficou muito bom, gostei. Local tranquilo, para trazer a família. O mais novo, cartão postal de Rio Verde. Paulo do Vale, obrigado pelo parque. Ficou maravilhoso. Eu nunca não vi na minha vida o prefeito trabalhar igual a Espada do Vale, viu? E não vai ter outro igual a Espada do Vale, não, viu? Beleza? Obrigadão aí, Paulo do Vale. O lagão que você fez aqui para nós na Promissão aqui. Então falou e vamos trabalhar! Aproveita! Tchau! Tchau! E aí Legenda por Sônia Ruberti